Mais uma vez a gente entra, mas só que na Coreia do Norte, rapaz. Um terremoto de 5.2 na Coreia do Norte. Agora há pouco o serviço geológico segue avaliando, porque agora há pouco foi medido para 6.3, caiu 5.2, 5.2 estão decidindo, porque o tremor foi agora há pouco. Eu estava apurando, segundo a NBC, parece que foi uma explosão que aconteceu e esse terremoto ocorreu. Parece que foi mais um teste nuclear pelas primeiras informações que vão chegando. Então, a Coreia do Norte, que já foi atingida por um terremoto, creio eu que quatro meses atrás, foi de 5.9. Segundo o serviço geológico da China, esse aqui está medido para 6.3. Então, pelo que eles estão falando, houve uma explosão, essa informação dada em primeira mão. Então, você vê aí o mapa da Ásia, ou seja, da Coreia do Norte. Esse terremoto foi dentro de uma cidade, próximo de uma cidade, com certeza deve estar havendo testes nucleares. Claro, absolutamente certeza, porque todos os terremotos que já aconteceu na Coreia foi por causa de testes de mísseis. E esse aqui foi de 5.2. Eles ainda estão revisando, conforme eles revisando, a gente vai corrigir aqui. Mas a gente que está vendo as coisas piorando para o lado da Coreia, a Coreia temem fazer mais um teste nuclear. E essa semana o pau começou a quebrar, porque a gente teve vários aviões sobrevoando a Península Coreana, para fazer um teste de invasão. E não só de invasão, mas a gente também teve a Coreia do Norte disparando um míssil no Mar do Japão. O Mar do Japão fica aqui, ó, frentinha aqui, ó, que é o Mar do Japão. Muito perto. Coreia do Norte com o Japão, para quem não conhece, é muito perto. Então, a gente volta a repetir que a gente teve um terremoto na Coreia do Norte. Esse terremoto foi medido para 5.2 na escala Richter, mas a MC colocou 5.6. Mas é claro, o terremoto foi agora há pouco, então ele segue revisando, segue estudando a respeito de como forma, que tamanho que foi esse tremor. Mas, segundo as primeiras informações, esse terremoto foi medido para 5.2. Ou pode ser alterado a qualquer momento.